O que é o Zé? O Zé é o Zé, o Zé é o Zé, o Zé é o Zé. O Zé é o Zé, o Zé é o Zé. O Zé é o Zé é o Zé. 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 Amém. 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 Quando tudo deixares, não dá. Quando tudo terá, se o Senhor estiver e for, se o Senhor estiver e for, se o Senhor estiver e for, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares, não dá. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi meu Deus, não senti que tua alma se abriu. Quando tudo deixares, não dá. Não dá. Quando tudo terá, se o Senhor estiver e for, tudo terá, se o Senhor estiver e for, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares, não dá. De j friend e para, seja até o Senhor estiver e para, Amém. Amém.